Falar de A Fazenda 13. O rico, né, tava aquela história lá de que deram as facadinhas, rasgaram a jaqueta dele e a expectativa de todo mundo nesse país era que ele encontrasse essa jaqueta e fizesse o quê? Um bafão, como dizem. E o que que ele fez? Deixa eu chamar a Graça Guimarães. O que que ele fez, Graça Guimarães? Que eu tô indignada com isso. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha o Ver Mais. Ai, eu acho que vem treta por aí. Calma. Você acha que ele tá guardando a treta? Mas de primeiro momento, o rico não fez nada. Ficou só olhando ali a Aline dar o espetáculo dela, né, contar quem tinha rasgado a jaqueta dele. E aí depois foi conversar com a Dai, eles se abraçaram, mas eu acho que ele não perdoou não, tá? Vingança é um prato que se come em frio, vamos esperar. Tá, vou situar o pessoal de casa que tá um pouco perdido no que aconteceu. Ontem rolou a roça, quem foi eliminada foi a Valentina Francavila, que tava cobertando a Dai Melo, que tinha rasgado a jaqueta. A Aline voltou e cumpriu o que ela tinha prometido, que era revelar ao rico quem tinha causado o dano na peça, que pra ele é muito especial, o pai dele havia dado pra ele e o pai do rico já faleceu. Aí o rico só ficou olhando, observando. A Dai se sentiu acuada porque todo mundo da casa foi contra ela, disse que a atitude realmente não foi legal. Depois ela chamou o rico pra conversar, pediu desculpa, eles se abraçaram. Mas eu acho o rico é fazendeiro da semana, eu acho que vem por aí, ele não perdoou fácil assim não. Seguimos acompanhando no nosso portal ND+, através da nossa coluna, celeiro ND+. Ô Flávia, mas eu também queria comentar outra coisa da Dai, você viu que ela falou dos catarinenses? Vi sim, né? Meu Deus, né? É uma surra. Tá solteira igual eu, igual a mim, né? E aí, foi comentar que tá difícil arrumar namorado, principalmente aqui em Santa Catarina. Pra ela, os homens aqui tem um pensamento pequeno, uma mentalidade sem cultura. Isso revoltou muitos catarinenses e a gente traz os detalhes também na nossa coluna, celeiro ND+. Quando ela sair, acho que tem o dó, tá? Se ela vier visitar aqui nossa região. Volto contigo. Ai, ai, é verdade. Um beijo, tá? Bom fim de semana pra você, Grazi. Bom fim de semana, até mais. Tchau, tchau. Vai dar muito o que falar ainda essa afazenda, hein? Continue com a gente acompanhando todos os detalhes. E quando você perder alguma coisa, corre no nosso site, ndmais.com.br, que tem a coluna celeiro.